Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal E dessa vez mais um videozinho sinistreza pra vocês E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que tá chegando de graça Você pode pegar a skin de graça Tem um monte de informação aqui Tá chegando, vou explicar como é que funcionam todos os eventos Mas antes de começar essa bagaça Eu preciso da tua ajuda de pelo menos aí 500 likes Então bora, pequeno gafanhoto Já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Porque tem vídeo novo todos os dias Pra você pode não ser tão importante assim Mas pra mim me ajuda demais Então dá essa moral pra mim Foi? Conseguiu? É nóis que heróis Aqui galera, vocês veem aqui Eu já tinha avisado desse vídeo aqui Que é o bagulho menos é mais, esse desconto Eu vou acabar comprando aqui Porque 5 reais por 520 diamantes Tá muito bom pra mim E acho que agora comprei Olha aí ó, acabei de ganhar meus 520 diamantes Então vale muito a pena galera Esse evento aí Acabei que eu ganhei também evento de recarga Não, não ganhei Olha que vacilo Não ganha o evento de recarga Porque eles não consideram como uma recarga Porque eu ganhei o negócio Que sacanagem né mano Que sacanagem Mas não importa Ganhei aí o meu bônus Diz aí se você ganhou também Lembrando que isso aqui você precisa de dinheiro Cara, 5 reais se você não tiver diamante É muito pouco Você consegue 5 reais fazendo o download do Kawaii No primeiro link no comentário fixado na descrição do vídeo Cara, se você fizer o download do Kawaii No meu link aqui embaixo ó Fez o download Já ganhou uma merreca Assistiu o vídeo 3, 6, 10 dias de vídeo Você já vai ganhar mais ainda E aí você só precisa mandar Pra uma pessoa só mano Porque uma pessoa Já vai te gerar aí dinheiro cara Você pode ganhar Dependendo de 15, 80 reais aí Com uma pessoa só Ela tem que assistir os vídeos também Então manda isso tudo Mas pra isso tem que fazer o download do Kawaii No primeiro link no comentário fixado E aí você faz essa recarga aí também Beleza? Tem um desconto dos 7 Com a mochila cachorro quente Que pra mim é a mochila mais engraçada de todas Tem aí também Loja do Desejo Loja do Desejo Com o conjunto tigre das ruas Tá chegando essa bagaça aí Vale a pena também Mas precisa de diamante Mas vale também E o evento novo chegando aqui Que começou do Assassin's Creed Como que funciona essa bagaça galera? Primeiramente Você entrando aqui Tu vai ter uma torre aí Pra ficar eliminando Os amiguinhos Tá ligado? E aí você consegue Token de algumas formas Uma das formas É você jogando Contra o Squad Jogando os bagulhos Olha só De acordo com o Free Fire Club Há 5 formas de coletar Aqui no bagulho No Battle Royale Encontre token Lugares aleatórios no mapa Missões diárias Na aba do evento Eu tenho as missões diárias O login diário E nos modos Quando você termina aí O Contra Squad Ou Gladiadores Você ganha Eu joguei um Contra Squad E aí jogando o Contra Squad Eu já peguei aqui ó Joguei uma partida Beleza Eliminar 3 Eu eliminei 5 Então já pego o diamante Causar 1000 de dano Eu fiz 1600 de dano Porém ainda não joguei 30 minutos E aí você ganharia Mais 2 se jogar Daqui a pouco eu jogo E tem a recompensa de login também Que você pode pegar aí De graça Tá? A skin da P90 Mas vai ser só no dia 12 E aí como é que funciona esse bagulho Você já tem um negocinho aqui Você clica aqui ó Existe uma chance de 30% de sucesso Deveria mesmo usar 3 moedas de armandade Para finalizar o alvo Então eu posso gastar os 30% de sucesso Aí no bagulho Com as moedinhas Eu vou gastar aí E aí meu irmão Olha lá E POU Na verdade tudo é permitido Taxa de sucesso 5% Beleza Mandei ele aí O 35% Então você vai usando esse bagulho aqui Tá ligado? Ver se a missão foi boa ou não A missão falhou Puts grilo 5% Então subiu pra 40% E aí quando a gente completar aqui os 100% Vai subindo Esta bagaça inteira Tá ligado? Vamos completar Vamos pegar toda essa parada aqui Por que galera? Porque olha o que vai aparecer aqui Ainda tem Isso aqui pra gente pegar no dia 12 e 13 Tem isso aqui que vai começar no dia 5 Que no caso é amanhã Que é a bússola da irmandade Tem aí a loja oculta Que vai começar no dia 11 ao dia 20 Onde você vai pegar os emotes Tá ligado? E aí tem a lista de alvos A skinzinha de graça Que é a skinzinha feminina E aí você vai poder pegar ela Malandragem Não dá mole Você vai poder pegar aí A skinzinha de gracita Feminina Como eu já tinha falado em vídeos anteriores Tá ligado? Aí você vai falar Adriano Acabou Não tem mais nenhuma informação Não tem nada Claro que tem Porque no gafanhoto Sempre tem Tá liberado o servidor avançado De acordo com o Free Fire Club Tá ligado? Começou aqui essa bagaça E aí vai ter personagem novo E vai ter skin de pet novo Lembrando Que o servidor avançado Você consegue diamante de graça também Mas você só consegue fazer o download dele aí No dia 10 do 3 Quando você entrar Você vai fazer o registro Fazendo um registro Você vai conseguir as paradas E aí ganha diamantes Aqui Reportando bug Mais bug 3 mil Segundo mais bug Aí tu vai pegar 2 mil 1 mil E qualquer pessoa que reportar um bug Vai ganhar 100 diamantes No vídeo anterior Eu já falei aí Sobre esse bagulho do servidor avançado Como você faz pra entrar E tudo mais É só você clicar nesse vídeo aqui em cima Clica nesse vídeo em cima Que eu já expliquei Você entra E consegue fazer a parada toda Tá? Lembrando que o servidor avançado As inscrições Somente para 5 mil pessoas Então não dá mole Você pode fazer o download No dia 10 do 3 Porém as inscrições Vão acabar a qualquer momento Entra logo Para não dar mole Tá? E de acordo com Free Fire Mania Nós temos aqui O personagem Kenta Jovem mestre Eu voltei Na nova atualização aí Que eu acabei de falar Do servidor avançado O personagem é esse aqui É o guarda-costas do Hayato É um armeiro habilidoso, mano Um acidente de carro Matou a mãe do Hayato E deixou seu pai em estado De coma Após atiradores Abaterem o chofer Enquanto estavam na estrada Kenta sempre foi o guarda-costas Mais confiável De soltar O pai de Hayato Mas nesse dia O fiel não estava presente Então sou um dos melhores amigos E também o guarda-costas De Hayato A habilidade dele Aí ó O personagem não possui Uma habilidade exclusiva Mas pode ser equipado Com uma habilidade existente É um personagem recomendado Para jogadores novatos Ele pode equipar E experimentar Tá? A princípio a gente Não tem muita informação dele Tá ligado? A habilidade dele Não tá muito inteira Sei lá o que que é As habilidades podem ser alteradas Como tá dizendo aqui no server Mas é meio louco Porque hoje em dia Você pode trocar a habilidade De qualquer personagem Então eu não entendi muito bem Como que funciona A habilidade dele, né? Mas É uma paradinha nova chegando Tem aqui também O novo pet, cara O novo pet aí O nome dele é Zazil É isso mesmo? Zazil é baseado aí No animal oxolote Que é esse animalzinho Muito louco aqui E aí ele será o novo pet E vai ser inserido agora Em março, tá? A habilidade dele aí É aumentar a força Dos itens de cura Ou seja Quando o jogador Utilizar kit mágico Inalador ou kit de reparo Receberão cura adicional É a habilidade Chamada sorte extra Tá ligado? E essa habilidade dele aqui A mais forte, né? Toda vez que o proprietário Consumir um inalador Kit mágico de reparo A chance de receber Um adicional de 50% E o tempo de reuso Da habilidade dele aí É de 70 segundos Eu só achei meio zoado A chance de receber Um adicional Pô, chance? Então pode ser que eu use a habilidade E não funcione Tem que explicar isso, né? Porque o nome é sorte extra Então há uma chance Porque se for sempre É uma habilidade boa Agora se for a chance Pô, a chance de eu jogar O jogo inteiro E não conseguir a habilidade Em nenhum momento Então é meio zoado, né? Vamos ver as novas habilidades Chegando aí E assim que eu tiver Mais informações Eu vou trazer aqui Pra vocês, tá? Lembrando também Que a nova atualização Vai estar chegando agora A partir do dia 18, né? Dia 20 E aí na nova atualização Como vocês estão vendo aí Já tem o bagulete De personagens Sim Esses personagens aí Talvez cheguem de graça, né? Porque você pode escolher Um personagem pra você Pra sempre E aí Tem lugar que tá dando De boas também Mas tem lugar que tá dando A Stiff Então todos os servidores Já estão com essa parada No Brasil Eles ainda não anunciaram direito, né? Mas lá na gringa Tá rolando É mais uma coisa aí Que pode estar chegando De graça Ou de graça Até injeção na testa Né, malandragem? Então Vamos ficar na guarda Que provavelmente A gente vai poder pegar Personagens de graça também Então é isso, galera Vamos dar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque tem vídeo novo Todos os dias E você aí Que quer diamante Quer fazer a recarga Aproveitar esse bônus De 520 aí É só fazer o download Do Kawai No primeiro link Do comentário fixado Na descrição do vídeo Faz o download aí Que eu tenho certeza absoluta Que você vai conseguir Esses diamantes Manda pro teu pai Pra tua mãe Pra teus amigos Faz essa parada toda E é nóis Uma última coisinha Que nós temos aqui É esse bagulete Faça o teste aí Pra ganhar recompensas A partir de 4 do 3 Tá ligado? E aí você pode fazer Um testezinho aqui Pra responder os bagulhos E aí A 1 é O que é mais importante Pra você Liberdade ou disciplina Liberdade Beleza Você aceitou Uma missão importante Você escolhe Cumpri-la Com a ajuda de amizades Um oponente Que há muito Atrapalha seus planos Estar diante de você Você escolhe Encarar de frente Ou atacar pelas costas Depende Se você for mais forte Que ele Você encara de frente Se tu for mais fraco Tu tem que pegar pelas costas Que se não Tu tá ferrado Vamos fingir Que ele tá diante de mim Ele está na minha frente Eu sou mais forte Encaro de frente Meu irmão E aí Ganhei aí O ticket de diamante Pontuação da irmandade 15% Olha que vacilo Malandro Ah tá bom Fiz o meu teste aqui Respondi minhas paradinhas Aqui do meu jeito Vamos tentar Botar do outro aqui Disciplina E aí Cumpri-la sem ajuda De ninguém E vou colocar aqui Atacar pelas costas Olha 0% Meu irmão Meu Deus do céu Consegui 99% Agora galera Olha que loucura Maneiro Diz aí qual é a porcentagem Maior que você já conseguiu Se você já conseguiu 100% Eu não consegui ainda não Mas basicamente é isso Faz o teste aí Compartilha comigo aqui Nos comentários E é nóis Tamo junto Valeu galera Fui